Ora viva a todos os que nos acompanham nesta noite muito agradável, estamos aqui a debater as possibilidades nesta partida e tal como já disse, está uma noite agradável, muito agradável, com poucas nuvens no céu. O ambiente é como se ali de esperar alegre, pois os adeptos de ambas as equipas compareceram em força. Este é como podemos ver o estádio José Alvalade, a casa moderna e bem recheada do Sporting inaugurada em 2003. Cada jogo em casa é uma verdadeira festa. O ambiente é uma verdadeira festa. O ambiente é uma verdadeira festa. Bruno Fernandes. Vieto! Vieto atira para o gol! Trabalho de categoria do guarda-gradas. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Vai bater. Pepe vai limpar o lance. Vai limpar o lance. Otavinho. Podia ter criado muito perigo neste tríbulo. Estavam atentos as defesas. A equipa não o acompanhou e de repente ele perdeu a bola no meio de tantos jogadores adversários. Bruno Fernandes. Bruno Fernandes. Mete um passo longo para o espaço. E é canto para o Sporting. Conseguiu receber a bola. Olha o remate. Gol! É do Sporting. Estes buracos na malha defensiva são um convite ao golo. Este é um lance de um grande ponta-dlança. Estava no sítio certo. Na hora certa. Parece que adivinhou o golo. Abrem o marcador nos primeiros 15 minutos. Pepe. Pepe. Manda uma bola comprida. Tenta abrir uma brecha na defesa. Vieto. Guarda para longe de qualquer maneira. Opta por atrasar ao guarda-redes. Otávio. Bola até parecia mais redonda. Vai meter esta bola no corredor central. Dombia. Neste momento o único golo do jogo está a fazer a diferença. E continuamos com o 1 a 0. Bola a siê. Bola muito perigosa a pedir a desmarcação. Está com espaço no flanco e pode avançar com a bola. Interceta o passe. Bem jogado. Otavinho aparece para cortar. Bruno Fernandes. Rezé Rodrigues. Pode criar perigo. Tenta isolar o colega. Jesus Corona. Tenta colocar nas costas. Alex Teles. Bom momento de posse de bola, mas tudo muito lento e sem progressão. Zé Luis com a bola. Muita raça neste lance. Jogou-se muito com o corpo neste lance. Só de claro que tinha havido falta. Decisão rápida e acertada do árbitro é Amarelo. Jesus Corona. Danilo Pereira. Marega. Vai faturar. Só que falta. É livre. É um lance pragmático. Claramente antijogo. Mas era a única hipótese de travar o lance. Podia facilmente ter visto o cartão, mas o árbitro contemporizou. Se fosse expulso, acho que era merecido. É a última vez. Penso que foi isso que o árbitro lhe disse. Alex Teles. O árbitro dá por concluída a primeira parte deste jogo. Está 1-0 e tudo em verde para os segundos 45 minutos. A equipa está a ganhar, mas o zero não é uma vantagem que é tranquilidade. Vai ter que manter a concentração. Pepe. Otavinho. Lume no diaio. Zé Luís. Joga rasteiro para as costas dos defesas. Dombiá. O árbitro concede o livro. Daqui há muitas opções. O que vai ele fazer? Os jogadores treinam estes lances durante toda a semana. É claro que no treino é tudo mais fácil. Mas se souberem aproveitar bem a oportunidade, podem fazer o empate. E o defesa vai tratar do assunto. Mathieu. Passe longo lá para a frente. Dombiá. Rezé Rodrigues. Uma verdadeira demonstração de força a roubar esta bola. Acunha. Wendell. Dombiá. Ganhou no capítulo físico e ficou com a bola. Marega. E a bola vai para dentro. Chance para Molozzi. Ele parece um tanque com chuteiras. Danilo Pereira. Jesus Corona. Passa muito perigoso. É um passo de qualidade. Esta equipa precisa de construir mais jogadas destas. E só os caminhos da baliza adversária interessam agora. É isso mesmo, Pedro. Coloca a bola por cima, no espaço. Lúmena de Ai. Recebeu a bola. Bola no especial Luís. Um remate muito próximo do golo. A bola passou muito perto do golo. Tem uma boa jogada no ataque. E parece que é agora que se vão proceder às alterações. É um jogador criativo e capaz de iluminar o jogo da equipa. Dombiá. O Porto precisa de assentar melhor o seu jogo. Falta posse de bola para armar o ataque e discutir o resultado. Acunha. Chance para Vieto. Tenta isolar o colega. O jogo está mesmo a acabar, mas a equipa vai tentar mais uma vez chegar ao golo. Cruza. Será que a bola vai chegar até ele? Rezé Rodrigues, que não retém a perigo. Tenta jogar para as costas dos defesas. Estou a controlar a posse de bola. Só falta o golo. Receba a bola e pode criar perigo. Zé Luís está fora de jogo. Não faz sentido estar com muitas preocupações defensivas neste momento. Agora resta pressionar em bloco alto e colocar mais jogadores nos espaços de remate. Temos um novo jogador pronto para entrar em campo. O treinador vai mexer na equipa. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Atira lá para a frente. A bola chegou até ele. Recebe em boa posição. Tenta abrir uma brecha na defesa. Agora não há tempo a perder. Tem que fazer chegar a bola o mais rápido possível à baliza. Wendel. Bola em profundidade para o ataque. Rezé Rodrigues. Mete a bola mais à direita. Bola para a zona central. Lume no diaio. Marega. Coates. É o apito final. Acompanhado por um enorme ruído nas bancadas do estádio. A defesa está de 5-0 que tocava. Só permitindo que um remate a outro passasse. E mesmo não se pode dizer dos pontos de lança. que não estiveram bem e desperdiçaram as oportunidades criadas. A equipa sofreu um gol cedo. Mas depois, apesar do que o tom e pela qualidade de alguns ataques...